Mais um de proteção aqui, ó. Nossa Senhora me protegeu. Vamos ler. Bom, vou contar aqui algo que aconteceu comigo em 2015. Me chamo... Me chamo fulana, moro no Tocantins e cresci em uma família católica e sempre fui muito envolvida com as atividades da paróquia. Tanto na catequese quanto no grupo de jovens. Desde muito novo eu sempre tive uma sensibilidade para o mundo sobrenatural. Tanto em sonhos quanto com uma sensibilidade a presenças e até mesmo ver espíritos. O fato é que em 2015 eu estava me preparando para o vestibular. Hoje, graças a Deus, já estou cursando a minha faculdade e retornei às minhas atividades na paróquia. Mas na época eu acabei me afastando da igreja. Até porque algumas aulas do pré-vestibular aconteciam durante o fim de semana e pelo menos duas vezes por mês tinha simulado. O que acabou tomando muito o meu tempo. Nesse período, algumas coisas foram acontecendo. Uma noite em especial, após um longo dia de estudos, eu estava bastante cansada e fui deitar para dormir. Porém, no auge do meu sono, acordei sem causa aparente. Ou pelo menos achei que tinha acordado. Pois eu levantava, ia até a cozinha tomar água e voltava a deitar, enquanto estranhamente o quarto começou a gelar. No sonho, eu tentei pegar o cobertor para me cobrir e não consegui. Nesse momento, foi como se eu estivesse totalmente ciente de que não era um sonho. Dentro do próprio sonho, me esforcei para acordar, mas o meu corpo não se movia. E eu tentei falar, gritar e nada. O desespero tomou conta de mim porque o sonho era praticamente como se eu estivesse vendo o meu quarto naquele exato momento através das pálpebras. Com o olho aberto, mas fechado, né? Fechado, mas aberto. A sensação é que eu estava em dois lugares ao mesmo tempo, com a diferença que eu... Com a diferença que em um eu sentia que podia ter controle e em outro não. Enquanto tudo acontecia, a temperatura do quarto diminuía. Sentia o frio aumentar e via uma massa escura se formando em formato de um homem no pé da minha cama. Essa massa ficava parada, me observando, e eu podia sentir ódio fluindo dele. O medo me abraçou, muito medo. Como se eu soubesse que aquilo ia me fazer muito mal, e eu não conseguia acordar, nem mexer, ou chamar por alguém. E eu até tentava, era tudo em vão. Aquela figura vinha se pondo acima de mim e no ápice do desespero em que me encontrava, conforme aquele ser mais escuro que o escuro, com formas humanas, chegava mais perto de mim, eu consegui virar um pouco a cabeça e vi uma imagem de Nossa Senhora que eu tenho em cima da mesinha de estudos, ao lado da minha cama. Nesse mesmo instante, fiz mentalmente a oração da Ave Maria. Rezei como eu nunca havia rezado antes. E pra minha felicidade, quanto mais eu rezava, mais a massa negra foi desaparecendo. Enquanto uma figura como se fosse Nossa Senhora foi aparecendo atrás daquela massa negra, cheia de ódio, que se desfez por completo, no momento em que a figura que apareceu atrás daquele ser se mostrou. A figura ali presente era como uma neblina que lembrava muito a forma de Nossa Senhora aparecida, envolta por seu manto. Envolta por... não, envolta por seu manto. Ela permaneceu ali com um perfume de rosas que encheu o quarto. Eu fui me enchendo de paz, olhando pra ela, e aos poucos eu fui conseguindo me mover, até, enfim, acordar de verdade. Poderia ter sido só um sonho, um sonho muito estranho, mas quando eu sentei na cama pra tentar me acalmar de todo aquele sonho, o meu quarto estava com o mesmo cheiro de rosas que eu havia sonhado. Bom, Ana, esse é o meu relato, que por sinal, já havia mandado e resolvi escrever, pois estava um pouco confuso e agora espero que tenha ficado mais compreensível. Beijos pra ti, Matheus, para os bebês. Muito obrigada, um beijo pra você. Tchau, tchau. Obrigado.